Eu só queria fazer o sossego e desse jeito eu não aguento mais Tô esperando abrir as portas, mas se eu pudesse, claro, voltaria atrás E tantas vezes te deixei ir pra trás, minha alma dói, já não te vejo mais Alguma coisa me incomoda, é uma voz que não me deixa em paz É uma voz que não me deixa em paz, é uma voz que não me deixa em paz Pra ser sincero, a culpa é toda minha Desculpa não ter ouvido você Eu me arrependo, pode acreditar Mas que fraco, não pude suportar Não pude suportar E tantas vezes te deixei ir pra trás, minha alma dói, já não te vejo mais Alguma coisa me incomoda, é uma voz que não me deixa em paz É uma voz que não me deixa em paz É uma voz que não me deixa em paz Pais se droga Pais se droga Pais se droga Pais e droga, pais e droga Pais e droga, pais e droga